Separação de pais, divórcio na casa, como é que fica a guarda, o que seria melhor para as crianças autistas? Infelizmente, a quantidade de condições desfavoráveis para famílias de crianças que estão no espectro autista são muito maiores do que para famílias de crianças sem autismo ou com outros transtornos ou até com síndromes. No autismo, os pais se divorciam muito mais e também tem mais transtornos como depressão e ansiedade. Então, a gente precisa cuidar desses pais, a gente sempre fala isso aqui, e cuidar desse relacionamento, porque a criança autista ainda sofre mais com mudanças na rotina. E divórcio e separação envolvem casas diferentes, relacionamentos diferentes desses pais e envolvem muita desorganização e angústia para o pequeno. Então, nós temos que falar sobre isso, como minimizar os danos de uma separação para uma criança autista. Nós sabemos que a rotina e a previsibilidade são muito importantes para crianças que estão no espectro. Sair do script mental delas, muitas vezes até caminhos, elas reclamam de mudança de caminhos, elas ficam perturbadas quando as coisas mudam de lugar dentro de casa, quando os armários estão abertos, quando a gente combina de ir num lugar, mas daí tem que mudar a história e ir para outro lugar. Quando eles têm uma ideia e acreditam que vão ser de determinada maneira, e aí vem alguma coisa do ambiente, muda essa ideia, chega uma pessoa inesperada em casa, qualquer coisa que mude a orientação desse script mental, isso pode perturbar e desorganizar demais uma criança autista, demais. E todas as condições envolvendo separação são assim. Então, o pai que não vai mais participar da rotina da casa, outros relacionamentos, namorado de mãe ou namorada de pai, que vão participar desse ciclo familiar, mudança de um dia dorme na casa de um, um dia dorme na casa do outro. E o que acontece muitas vezes, acaba que essa criança fica mais com a mãe e sobrecarrega o sistema familiar e sobrecarrega essa mãe e ainda perde contato com o pai, que é um contato tão importante para todas as crianças. O que a gente pode fazer para minimizar os danos? Quais são as técnicas que a gente pode usar? Primeira coisa é falar a verdade para a criança sempre. Ah, mas será que ela vai entender? Mas a comunicação dela não é tão eficiente. Sim, mas ela não é incapaz. Ela entende e a gente precisa usar recursos e meios concretos e visuais para dar mais acessibilidade a essas informações. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer desenhos, histórias sociais. A gente pode usar imagens para mostrar e explicar sempre associado, de uma forma simples. Então, se hoje nós vamos dizer que o papai não vai dormir em casa, então mostra a imagem do papai, mostra a cama do papai. Sem o papai, o papai não vai dormir aqui. Só a mamãe. Uma imagem de uma mulher deitada na cama sozinha, por exemplo. Se o papai quer apresentar a nova casa para a criança, então trazer foto, trazer imagens, preparar essa criança antes. Sempre uma coisa de cada vez. Sempre mostrando uma das etapas de cada vez. Mostrando de forma visual e associando com o comportamento. Mostra o visual e associa com o que vai acontecer, com o que está na mudança da rotina. É muito importante manter um quadro de rotina diário para as crianças. Então, hoje você vai acordar, depois você vai tomar café, depois você vai para a escola. Depois da escola, quem vai te buscar é o papai. No meio de transporte, tal. Coloca a foto, se vai de ônibus, do ônibus. Se vai de carro, a cor do carro, a foto do carro. Quem vai estar nesse carro é tal pessoa e tal pessoa. Depois você vai para tal lugar e explica para a criança. Monta de manhã, quando ela acorda, toda a programação do que vai acontecer. Conforme essa programação vai acontecendo. Mostra para ela que já passou e qual é a próxima etapa. Isso ajuda muito a criança a se organizar. Quadro de rotina. Mesmo que essa criança compreenda. Mesmo que essa criança já saiba. Mesmo que você já tenha falado, colocar de forma visual no começo, não vai fazer muito sentido aquele quadro de rotina. Porque ela não faz a associação ainda entre a imagem e o significado da imagem. Mas repetição e consistência são as palavras-chave para a gente instalar um bom quadro de rotina. Isso pode ajudar muito nessa mudança, nessa situação toda. E vai favorecer uma organização mental melhor dessa criança. Então, o tipo de guarda é o melhor para a família. O tipo de guarda é o que é melhor para esses pais conseguirem estar numa condição bem. Para que eles possam passar isso para os seus filhos. Não tem um tipo de guarda melhor ou pior. Depende de cada situação, de cada ambiente familiar, de cada um dos conjuntos ali familiares. E o que importa é, seja qual o tipo que for combinado, que essas crianças sejam as primeiras a saber. Não fiquem ouvindo conversas. Que sejam as primeiras a serem orientadas, a terem a explicação, a terem a associação feita com imagens. E esses pais estarem melhor organizados emocionalmente possível para passar essas informações para as crianças. Para elas não se sentirem inseguras. Quando as crianças veem os pais chorando, angustiados, isso passa a insegurança. Eles olham e falam, meu Deus, isso vai ser muito terrível para a gente. Ferrou, nossa vida acabou, né? Não sei o que vem, mas eu sei que vai ser muito ruim. Então os pais primeiro cuidarem de si e se organizarem antes de tomar qualquer providência mais drástica. Antes de tomar qualquer providência concreta. Se organizarem e estarem bem consigo mesmos para que a gente consiga envolver a criança nessa dinâmica de um jeito já organizado e seguro para elas. Se você precisa de mais ajudas com essa situação, coloca aqui embaixo para eu responder as dúvidas de vocês e dá um joinha para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Um beijo grande e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.